Estamos de volta com o Cartão Verde e a pergunta é a seguinte, você aceitaria as desculpas do secretário-geral da FIFA que disse que o Brasil estava precisando de um chute no traseiro para acelerar o andamento da organização da Copa de 2014? Antes de entrar no assunto, façamos juntos aí uma reflexão. A Copa vem aí, mas o jogo começou faz tempo e pelo visto o secretário-geral da FIFA, o senhor Jérôme Valk, há tempos aceitou o papel do sujeito disposto a ganhar no grito. Melindrado pelas palavras do falastrão francês, o Brasil agora ameaça tirá-lo de campo. Ainda que as palavras mal-educadas do Cartola estejam longe de ser a parte mais intragável dessa história, com Valk ou sem, faz tempo que passou a hora de alguém daqui avisar a FIFA que já não cola esse papo de ser a dona da bola. Bom, teve pedido de desculpa do Valk, teve pedido de desculpa do Joseph Blatter, que falou que quer vir aqui, o Valk vem a semana que vem, dia 12 chega ao Brasil. Eu acho que passa muito por essa questão, acho que tem duas coisas que eu queria colocar. Primeiro que eu não vejo outra pessoa, a FIFA realmente é dona da bola e tem pouco dono lá para cuidar da bola, porque apesar de Nicolas Leoz e outras figuras fazerem parte da FIFA, se tirar o Blatter e tirar o Valk, quem que toma conta desse meio de campo? Ninguém, entendeu? É por isso que eles estão fazendo toda a manobra agora, para tentar deixar as mesmas pessoas que eles tiveram. Aí segundo o que foi, digamos assim, ventilado, é que o Ricardo Teixeira, muito amigo de Ron Valk, não tem contato com o governo da Dilma, tem problemas ali, e teria dito para o Valk provocar. O Valk não esperava uma reação dessa, provavelmente. Esperava ser chamado de vagabundo. Bom, mas ninguém espera ser chamado de vagabundo, digamos. Então, não esperava uma reação dessas. A primeira reação dele, depois de ser chamado de vagabundo, foi falar que o Brasil teve uma reação infantil. Só que aí... Não, mas não é a primeira vez que o cara fala besteira mesmo. Valdir, essa é uma conta que o governo brasileiro paga e a FIFA lucra. Não convém à FIFA. É, então eu sei, sim. Então, o Jérôme Valk, que não admitiu sequer a culpa, disse que traduziram errado do francês. Então, está aqui o Fernandão que comentava com a gente no intervalo do programa. Só que o chefe de Sérgio Pézio falou que a entrevista foi em inglês e estava no local. Não, tudo bem, assim, domina o francês e a bendita frase lá, que a gente repetiu aqui, cupidipi oferce no... Cupidipi oferce. Pode ser uma expressão que significa o que ele falou aqui, mas jamais seria usada numa tratativa. No pé da letra, essa realmente é a tradução, mas pode ser... E franceses falam entre eles, não usar ele para uma autoridade. Pode ser... É, pensa, imagina que em português a gente... Deus me livre de defender o Jérôme Valk, mas digamos que em português alguém dissesse assim, ah, está na hora deles se coçarem um pouco. E que o se coçar num outro contexto, num outro país, fosse uma coisa super ofensiva e desagradável, entendeu? Então, ia soar completamente diferente. Agora, é... Tudo bem que se ofenderam, tem o direito de se ofender. Agora, não aceitar pedido de desculpas é um pouco ridículo demais. Pedir desculpas, tudo bem, façamos as pazes. Agora, o pior de tudo é que isso não chega, nem arranha o problema, a questão mais importante. Dizer agora... Que é o que a gente falou no Cristo aí. Você está abrindo mão da soberania porque o Valk falou que é para dar um chute na bunda. Gente, isso aqui é ridículo. Assim, você querer ser sede de uma Copa do Mundo, você pega, assim, a soberania... E joga na lata do dia. Joga, entendeu? É como se você fosse dar uma festa de casamento. Então, você é responsável pela igreja, o vestido da noiva, o buffet, a decoração, o salão de festas, a banda, o serviço de manobrista, tudo. Você roda os convites, aí vem a FIFA, vende os convites, faz a festa. É assim, o organizador paga tudo. Paga tudo. Paga tudo. Só não paga as viagens internacionais dos delegados da FIFA para o Brasil. Depois que eles chegam aqui, paga estadia, transporte... Ah, não, a FIFA paga o intérprete dos eventos. Mas, assim, o organizador tem o dever de fazer os banquetes da FIFA, arcando com tudo. Hoje mesmo, aquela comitiva que teve em São Paulo, aprovou o transporte público até o Itaquerão sem pegar ônibus e sem pegar metrô. Slides. Por slides, é uma coisa surreal. Tem gente aqui também, para a gente não deixar de colocar isso também aqui, Fernanda, o Ronaldo G. Ribeiro perguntando se você acha que corre realmente risco o Beira-Rio de ficar fora da Copa de 2014. Não, já está. Se você quiser dar um pitaco sobre esse assunto também, por favor, você é um cara... Não, a questão do Beira-Rio já está decidida, né? A Andrade Gutierre já deu uma declaração já, e isso aí, lógico, acho que o contrato ainda não foi assinado, mas já está todo o processo já feito já para começar as obras no Beira-Rio. A única coisa que eu penso disso tudo é que, como é engraçado você precisar trazer uma Copa do Mundo para... a única coisa que a gente fala é nos benefícios pós-Copa, né? Perfeito. Poxa... Precisa da Copa para construir o metrô. Para construir o metrô, eu preciso de uma Copa para... Então você precisa do Estado do Perfeito. Sabe, a única coisa que eu sou contra é nisso, mas... Eu precisava do PAN para fazer o metrô até a Barra da Tijuca e despoluir a Baía de Guanabara e também não foi feito. Nem assim faz, né? Nem assim faz. Essa questão que você falou, uma outra coisa que eu li agora há pouco também, que eles vêm para cá, essa visita ao Itaquerão também, inclui que a FIFA vai pedir prédios públicos para serem usados por ela na época da Copa. Então tem uma papessa perto do Itaquerão que eles vão ocupar... Não, o comitê organizador tem que cuidar de tudo, bancar todas as despesas, não tem direito a nada da receita e tem alguns itens, assim, que realmente condicionam o governo. Imagina você dizer que as garantias governamentais têm de ser emitidas pela devida autoridade do governo do país anfitrião e têm de ser válidas e aplicáveis, independentemente de toda e qualquer mudança no governo. Como é que você assina um acordo nesses termos? E livre transferência de divisas. Não, é brincadeira. E aqui diz que ela pode mudar o regulamento, ela pode mudar os termos do acordo. Quando quiser, unilateralmente, ela pode mudar. Bom, e ela fica com o lucro. Absurdo. O lucro é bilionário. É bilionário o lucro. Vamos dar uma notícia boa, pelo menos para os três aqui, ganhadores. Quero saber quem vai ganhar o negócio do São Paulo. Para o Sandro Barbosa, que a partir de agora é o dono do livro de cards aqui do São Paulo. Você deu bem esse. Ah, não, o Sandro Barbosa, de Jaguariúna? De Jaguariúna. Rapaz, o que ele escrevia para a ESPN é brincadeira. O Sandro Barbosa e o Sandro Barbosa, de Jaguariúna. O excelente emprego. O Jorge Soares, que a partir de agora é o dono da camisa do Fluminense. E o livro Como Nascem os Deuses do Futebol, a partir de agora, é do Mário Celso Albuquerque, morador de Uberlândia, Minas Gerais. Outro termino o programa feliz. Termino feliz. Fernandão, ficou alguma coisa para ser dita? Perfeito. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Gostou de matar a saudade da bicicleta? Uma voltinha boa de bicicleta. Foi um prazer mesmo, Fernandão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Soninha, grande abraço. Você vai perguntar para ela se ficou alguma coisa por ser dita também? É muito indelicado. Acho que ele vai passar o clipe em homenagem ao dia interlacional da mulher. Perguntar o quê, Vitor? Se faltou alguma coisa para a senhora. Você perguntou para ele, pergunta ela também, convidada. Pô, daí eu falo e não tem tempo, mas falta alguma coisa, Soninha? Não, não faltou nada não, exceto que, vai, sempre me perguntam sobre as mulheres na imprensa esportiva e tal, e a coisa mais básica, se dizer o seguinte, vai chegar um dia que não vai ser mais assunto para debate, vai ser tão normal as mulheres trabalharem. Já está quase lá, já está quase lá. Apresentadora, repórter, comentarista, você vai dizer gosto dessa, não gosto daquela e nem levar em conta se é mulher. E alguma coisa a mais dentro, né? A Jenny Rita deixou sua semente na imprensa. Fumo. Birber aqui da última informação, o Vasco acaba de perder um pênalti com o Alec Sandro. O Vasco, a aliança continua com o placar de um a um. Grande abraço, Fernandão. Beijo, Soninha. Obrigada. Valeu, Vitor Birner, quase me faz estourar o horário do programa. Mussolini. Brincadeira. A seguir, o Provocações com Antônio Agujam, entrevista a Terezinha Zerbini. Nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao Dia Interessal das Mulheres, sem mostrar aquele clichê das mulheres consagradas. É para todas as mulheres, inclusive para a Soninha aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a terça-feira que vem. Como sempre, deixo aqui a dica. Juízo, torcida brasileira. Muito obrigado pela companhia. Até. Toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, minas de Minas, loiras morenas, pesadidas, santas sinistras, ministras malvadas, imeltas evitas, beneditas, santumbradas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher é meio Leila Diniz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher se faz coitada.